Olá investidor, meu nome é Wagner Caetano, hoje dia 10 de março de 2020, 11 horas 57. Pelas turbulências no mercado aí, eu acho por bem gravar o radar mais cedo. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e deixe o seu like e vamos aos estudos, pessoal. Bom, nós tivemos um fechamento positivo mundo afora. Sim, essas bolsas, por exemplo, as europeias já estiveram em patamares mais altos. Por exemplo, a bolsa de Londres está 200 pontos abaixo da máxima. Por exemplo, a da França aqui está batendo o mínimo agora, mas é um momento de turbulência, vai ter volatilidade mesmo. E o bom sinal, como aqui no Brasil caiu muito mais que a média ontem, que aqui, mesmo nos movimentos mais resilientes, está sendo mantido um viés, um sentimento de alta. Aqui nós temos a bolsa de Londres, ensaiando aqui um sinal de fundo, talvez, um arami, longe da média de 21. Nós temos o índice DAX, na Alemanha. O índice DAX tem um martelo invertido e vai desenhando o outro. Eu vejo isso com bons olhos, quando os padrões se repetem, por exemplo, a um patamar um pouco maior. O mercado espera por medidas fiscais ventiladas por Donald Trump ontem. Quando ele ventilou isso, os futuros americanos saltaram para 2% de alta. E na China, um engolfo, indicando continuidade da recuperação. Nós tivemos um bebê abandonado aqui em conjunto, os dois candles, dia 5 e dia 6 formam um bebê abandonado. Talvez até uma mini ilha de reversão e um arami de topo, mas ontem, bravamente, a bolsa da China resistiu e fechou em alta, seguindo os futuros americanos. Aquela minha velha teoria de quando as coisas começam pela China. E nós tivemos, por exemplo, o minério de ferro em forte alta, mantendo... Deixa eu achá-lo aqui. Eu detalhei algumas colocações sobre o coronavírus. Bom, e sim, o minério de ferro alta de 4,70 na China, 92,09 a tonelada, é um bom patamar. Hoje, pessoal, nós tivemos 2 bin em venda de leilão à vista pelo Banco Central aqui no Brasil. Isso, aparentemente, está contendo o dólar. Vamos ver aqui. Vamos ver o gráfico diário. No gráfico diário, a gente tem um padrão raro no dólar, que é o bebê abandonado. É que aqui está sendo feito pelo ajuste, mas se a gente colocar um gráfico 24 horas, que é pelo fechamento, qual foi a mínima de ontem? 4,713. Qual foi a máxima de hoje? 4,711. Então, tem gap ontem e hoje. Esse é um bebê abandonado. Se fechar, sim, com o gap mantido, é um sinal de inflexão muito forte, ainda mais longe da média. A gente tem o dólar à vista e o USD BRL que a galera de Forex usa. Tem um sinal interessante aqui, sombra superior e um candle que vai envolvendo. Se ele envolver pelo menos a metade do candle de ontem, tem um sinal forte. Lá no exterior nós temos o VIX, ainda em patamares altos, mas arrefecendo. Temos o EWZ, ETF brasileira e negociada em Nova York. é um sinal meio maluco aqui, né? É alta, mas é um candle vermelho. Por quê? Porque já abriu em gap aqui em cima, mas está longe de média. Eu vejo como um sinal forte. Temos o Dow Jones. Essa reta a gente deve apagar. Essa reta a gente deve apagar. Imagina que o pregão fechasse assim. Primeiro, qual que é o ponto de referência? A mínima da semana anterior, do movimento anterior. 24,681. Acima dele, praticamente confirmaria a fundo. Qual foi a máxima de hoje? 24,796. Quer dizer, tem que subir um pouco mais. As bolsas americanas arrefeceram e romper de fato essa região. Se fechasse agora, esse sinal, ele não é o BB abandonado de fundo. É a ave migratória quando os dois corpos são vermelhos. Ok? Aí nós temos o S&P, que tem no fundo anterior 2,855. E também indicaria uma ave migratória se fechasse nesse momento. E aqui o índice NASA, que deixou... Esse candle, ele se chama 2G lápide. Ele precisaria ter a sua máxima rompida em fechamento, que é 4,243. 4,8243. E de preferência, esse fundo também, a 4,264. Aí praticamente cravaria o fundo nessa região. Ok? Então, bolsas internacionais estudadas. Vamos ver as criptomoedas. Bitcoin na tela. Até alguns alunos do meu grupo mesmo, ou fora dele, me questionaram sobre a alocação em Bitcoin. na verdade ele fez uma bandeira de baixa. E assim, por enquanto a gente tem aquela velha história da correção na parte baixa do Marobuzú. Então, eu não vejo compra. Vamos ver o Litecoin. Litecoin. É uma correção na parte baixa, mas ele tem um martelo com lombra sombra inferior. Acima de 52.483 dólares, eu acho que é setup. Mas aí dificilmente o Bitcoin ficaria para trás também. Aí temos o Ethereum. O mesmo raciocínio está corrigindo na parte baixa, mas para quem tem estômago para uma compra arriscada, o setup seria 209, 210 dólares. E também esse fundo está aqui nos 210, 211. Seria um setup duplo, digamos assim. Nós temos o Monero. A velha história da correção na parte baixa, mas o martelo uma vez acionado 57, 930 seria um setup para quem gosta de aventura. Mas também com uma grande chance de explodir, você tem um mega lucro na operação. É proporcional. Então, bolsas internacionais e estudos feitos. Falar de via varejo. Pessoal, na verdade, o mercado passou por um momento de destruição. Eu tenho alguma coisa ainda de via varejo. Muita coisa eu tive que zerar para ir cobrindo margem de futuros. E aquela história, sei lá, talvez valha aquele raciocínio. A gente está num momento realmente de destruição. Nunca houve uma velocidade tão grande e tal, um movimento como esse. Tem topo anterior, topo anterior. Eu acho que é compra. No semanal, sugere isso. Está mais para compra do que para venda. Distrante de média. correto? Aí temos o petróleo. Isso daqui é o WTI. Que é... Parece brincadeira, mas ontem a gente teve uma queda de 27%. Isso daqui 100 anos, esse pregão de ontem vai ser lembrado. E dá uma ideia aqui de arame de fundo. Eu duvido que não haja algum tipo de acordo entre Rússia, Arábia Saudita, OPEP, e que o petróleo fique muito tempo abaixo de... Dessa região de 35, 40 dólares. Opinião minha, né? Aí nós temos o Brent. Ontem eu falei no Telegram, falei na... Na mira do trader. Eu acho mais fácil bater 40 do que 20, como estão dizendo aí. Então nós temos uma alta forte. Gap aberto. Esse gap também não tem muito sentido, né? Deixa eu ver um negócio aqui. Uma das dificuldades que o investidor pessoa física tem... Esse gap não tem sentido, né? Uma das dificuldades que o investidor pessoa física tem é que quando dá esse chabuz no mercado, o cagão do assessor dele some. A corretora dele... Esse gap não... Não tem nem sentido aqui, mas enfim, é... Aqui a gente tem um doji e tal e um possível sinal de fundo. Então eu falei de criptomoedas, falaram dos ativos fixos, Petro, Vale e Bancos. Então quando acontece esse tipo de negócio, o assessor dele... O assessor de todo mundo, pessoal, acaba rateando e se esconde. A corretora de todo mundo dá pau, o sistema de gráfico não funciona. Isso que complica, você fica trabalhando às cegas. Os robôs do risco, ou os humanos mesmo, ficam malucos e saem fazendo barbaridades nas contas. É isso que dessa vez me desanimou. É complicado, né? As próprias pessoas físicas acabam disseminando informações que intensificam as movimentações. É um caso sério. É um caso sério. Nem em 2008 eu vi coisa parecida. Mas o caso de Petro, por exemplo, que já teve num patamar bem mais alto hoje, eu não sei. Eu acho que é uma situação de compra. Aqui em cima, eu acho que nunca é compra. Mas uma coisa é 31, outra coisa é valendo a metade, para quem pensa até em trade mesmo, além de carteira. você vê o caso da Vale. É um caso parecido. A Vale não foi diretamente tão afetada. Você pega um gráfico semanal, as pessoas esperavam um cenário de desconto. No semanal, é um baita de um martelo. Então, eu acho que é compra. Rompimento falso desse fundo. Acho que vale a pena até olhar os semanais. Por exemplo, você vê Bradesco aqui subindo pouco, mas deixando um queiro de dúvida no semanal. YouTube 4. Eu acho que o que o mercado temeu ontem, é uma leve alta. Eu acho que o que o mercado temeu ontem, além de juntar tudo, a mídia fazendo um papel importantíssimo para esses cenários de terror, eu acho que juntou o coronavírus. Acho que o mercado teme uma quarentena americana. e acho que o negócio da indústria do xisto mesmo, do gás de xisto, que é uma extração mais cara. Então, abaixo de 40, alguns 10 e 50 dólares, ela não tem sentido. E é uma indústria muito alavancada, o pessoal pegou empréstimo e tal. Então, acho que se imaginou até uma crise de crédito, alguma coisa do gênero. Então, dá a impressão que a gente tem até um alargamento aqui em YouTube. Eu acho que para quem tem condições de comprar e segurar a onda, é oportunidade. Mas aí o petróleo já começou a recuperar e o mercado parece um alargamento. Pô, teria condições de voltar até aqui em cima, isso em teoria. BBS3, né? Então, acho que é o momento para quem tem caixa. Ó, forma-se um candle de inflexão no semanal aqui de Banco do Brasil. Você pega a Sambi 11. Uma situação parecida, um equilíbrio depois de um forte movimento baixista. O que falar sobre o Ibov? O Ibov veio... Aí, esses valores às vezes não batem, né? Mas ele veio numa região aqui que ele alcançou em maio de 2019. Ele dá uma ideia de uma pinça. Foi isso que eu coloquei no informe cenário. Então, longe de média, tal Ibov dá uma ideia de pinça. Eu acho que é uma situação que remete ao movimento mais favorável à compra, que a gente vai ver quanto vai durar, mas em teoria é isso. Você pega o Bova 11, estaria deixando... Estaria deixando... É duro, né? Ele sinaliza, nesse momento, uma ave migratória, como as bolsas americanas também. Aí você pega o índice. Falei do dólar anteriormente. O índice é um gráfico estranho também, por quê? Vou colocar o 24 horas que pega pelo fechamento. Ele está aqui jogado às traças, mas está longe das médias. Se você usa o 30 minutos, ele dá uma ideia de ombro, cabeça, ombro e vertido. Então, em teoria, se ele romper a região aqui de 90, 890, 91 mil pontos, ele teria um amplo espaço para recuperação, porque não tem resistência acima da reta pescoço da neckline. Mas acho que o exterior vai ter que colaborar um pouco também. Ok? Então, essa é a minha contribuição, pessoal. De repente, vamos pegar de Itaúsa aqui. Que a galera gosta. Também é um ativo muito procurado. indicação aqui de possível fundo. No semanal, os bancos apresentam sinais interessantes. Então, acho que é isso. Espero contribuir. Eu acho que a palavra de Oren, para quem tem condições, saiu vivo da movimentação, é uma situação que remete mais à compra, na minha opinião. dentro daquela filosofia de não precisar dessa grana no momento, não ser o dinheiro da sua subsistência e poder deixar algumas semanas ou meses aí no radar. Eu coloquei alguns conteúdos, tanto no cenário em texto, quanto no Telegram. Vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui na mídia. A nova China é Europa, na verdade. A quarentena está lá na Itália, em especial no momento. Falando ali da ação da XP, o ativo fazer uma conta aqui, pegar a máxima histórica. 43,52 43,49 ontem bateu 25, acho que uns 40% de desvalorização. Vamos fazer conta aqui. Então, pegar a mínima de ontem, pegar a mínima aqui 25,76 43,52. 43,52. É, 40% mesmo. E agora está recuperando, subindo 12, 13%. ver se tem alguma coisa aqui sobre as medidas fiscais, tal, tal. Hoje será a produção industrial no Brasil, hoje o risco do Brasil recuando para 1,75. Ontem bateu 200 pontos. Pessoal, acho que é isso aí. Ó, o Trump chamando o Fed de patético, né? Isso ajuda pra caramba. Quando o cara está nervoso assim, ele está comprado, no caso. Aí, quando o cara está tranquilo, como alguns personagens aqui no Brasil, você pode ter convicção que está na mão certa. ok? Então, é isso. Algumas colocações da S&P aqui falando que o coronavírus é temporário, tal, tal, tal. E o impacto do coronavírus no PIB. Ok, pessoal? Então, é isso. Eu encerro por aqui. Espero que seja útil. Saúde e paz a todos. Valeu!